Bom pessoal, estamos iniciando aqui o módulo de HTML5 semântico, onde a gente vai aprender a trabalhar e a lidar com a otimização utilizando as novas tags do HTML5. A gente vai falar então de Articles, Sections e todas essas tags aí que fornecem pra gente a construção de nós no HTML e nos permite otimizar cada bloco de conteúdo do nosso site. Antes da gente começar a ver as tags então, a gente vai conhecer aqui o plugin HTML5.chiv. Quando a gente falou lá do Modernizer, ele tinha uma marquinha que a gente podia utilizar e baixar junto esse Modernizer. Como a gente não vai estar utilizando sempre o Modernizer aí pra fazer testes e tal, a gente vai utilizar o HTML5.chiv separado. Então você vai fazer o seguinte, abre aí o seu navegador, você pode pesquisar diretamente no Google por HTML5.chiv e o primeiro link que ele vai puxar aqui é o code.google.com.brp.html5.chiv. Eu já tô com ele aberto aqui também e esse plugin, pessoal, esse JavaScript aqui, ele é responsável por controlar o Internet Explorer até a versão 9. O que acontece? O Internet Explorer foi um dos únicos navegadores que não implementou as novas tags do HTML5 até a versão 9. O 10 já tem, tá, pessoal? Então as últimas versões já vão funcionar normalmente. E a gente tem aqui uma condição, você pode ver, que quando o meu usuário estiver utilizando o IE na versão 9 ou inferior, aí sim ele vai implementar esse script.js. O que ele faz? Ele percorre o documento e cria o elemento DOM dessas novas tags e também já passa o CSS pra mantê-las como bloco e como elas devem ser. Você vai fazer o seguinte, pode clicar diretamente aqui em Download HTML5.chiv, ele vai baixar a biblioteca pra você, você acessa aí, pode abrir o arquivinho RAR, tá? E aqui dentro, pessoal, a gente tem a DIST que vai ter os arquivos do HTML5.chiv. O que você vai utilizar é esse HTML5.chiv.min, que ele já tá compactado pra você. Eu já tenho ele aqui na minha pasta, já deixei pronto, tá? Botei aqui dentro da pastinha JS e renomeei tirando o min, deixei só HTML5.chiv.js. Aqui na pastinha do projeto, antes de você fazer qualquer coisa, você vai criar então a pasta 02, HTML5 semântico, pode criar a pastinha JS e já colocar esse arquivo lá pra gente poder implementar, e vai criar o arquivo 01, conceitos e compatibilidade.php. Já tô com ele aberto aqui também, e a gente vai fazer a implementação. É bem simples, pessoal. Copia esse código aqui do Google mesmo, tá? Vou dar um Ctrl C, volto aqui no meu NetBeans, e aqui abaixo do meu título, né? Ou onde você quiser colocar, mas sempre dentro da read. Tem que ser dentro da read porque ele vai criar os elementos no DOM, então ele tem que criar aí em runtime, né? Antes de aplicar tudo, ele vai criar os elementos pra gente, e você mantém o script aqui. Pra você fazer correto, ó, posso dar um Ctrl X, colar aqui fora, e buscar aqui, ó, usando o Ctrl espaço. Então eu entro na pastinha JS e pego o HTML5.chiv, e aí eu jogo de volta lá pra dentro, pra ele só executar quando eu tiver no Internet Explorer 9 ou versões inferiores. Dessa maneira, pessoal, o nosso código HTML5, as nossas tags semânticas, já vão estar cross-browser. Por quê? Tanto o Chrome quanto o Firefox, eles se atualizam automaticamente na máquina do cliente. Então, com eles a gente não precisa se preocupar muito. Mas é o Internet Explorer mesmo, e assim a gente previne que ele funcione corretamente. Agora que a gente já tem a compatibilidade feita pra que o nosso site funcione nos navegadores, vamos entender um pouco mais sobre os conceitos das tags semânticas do HTML5. Primeiramente, pessoal, as tags semânticas, elas vão servir pra que a gente consiga relacionar os conteúdos e definir a importância de tudo que a gente servir na internet. A gente consegue fazer com que cada conteúdo tenha sua importância e a gente consegue manipular esse conteúdo com relação ao seu título, com relação ao seu cabeçário e com todos os atributos possíveis pra servir conteúdo realmente otimizado. Vamos iniciar aqui, então, uma análise falando sobre o XHTML e o HTML5. Pra que você entenda esse gráfico, pessoal, sempre que a cor aqui for laranja, que a gente tiver um fundo laranja, a gente tem um elemento semântico. Os azuis aqui são elementos irrelevantes, ou seja, a gente como ser humano consegue visualizar e consegue entender esses elementos, mas os motores de busca não, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no XHTML. Primeiramente, a bari é sempre semântica. Você já tem o primeiro nó criado pelo corpo do documento, obviamente. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, uma representação de bari criando o primeiro elemento semântico que vai conseguir ser visto tanto pelo navegador quanto pelo robô. E, geralmente, a gente tem o quê? Um H1, um H1 pra definir o conteúdo desse HTML. A gente tem uma div ad reader, você pode perceber que isso não fornece semântica. A gente sempre cria uma div ou uma uli pra fazer o menu, a navegação principal do site. E aí, a gente entra com um content de H2, um content de H3. O que acontece também aqui no XHTML é que, quando a gente define esses nós utilizando os regions, o content dele, ou seja, o conteúdo que vem depois, não fica diretamente atrelado ao H2. Então, a semântica fornecida é somente para os títulos. Já no HTML5, utilizando as novas tags, a gente tem o NoBody, a gente vai criar com a tag header o cabeçalho do nosso site e ele vai fornecer semântica. A gente vai criar, provavelmente, um nave. Não é interessante criar a navegação principal do site com o nave, mas eu representei aqui pra você ver que o nave também é semântico. E a diferença que a gente tem aqui é que tanto o article, quanto o section, quanto essas outras tags semânticas, elas conseguem relacionar o conteúdo. Ou seja, você passou o article, definiu ali o reading desse article pra dizer sobre o que é esse conteúdo. Esses readings passam a não ser mais pra criar o nó, e sim pra passar informação sobre o que aquele content está falando, e você tem o conteúdo relacionado. A gente, criando um article, a gente consegue relacionar todo o content dele a esse article. Aqui a gente tem uma representação também de section com o article dentro. A section também relaciona todos os articles, e a gente consegue criar cada bloco, então, otimizando e sempre relacionando o seu conteúdo. O mesmo acontece com o footer. O footer não cria nós, mas ele é uma tag semântica também que relaciona o conteúdo pro motor. E a gente tem o aside, que também faz um nó, e você pode trabalhar com o section ou com o article dentro desse nó. Vamos avançar aqui, então. O que a gente tem agora são as tags semânticas. Vamos entender cada uma delas. Primeiro, pessoal, o article é um elemento autocontido. É como se ele fosse um segundo body, ou um nó principal dentro do HTML. Você pode ter vários deles, não tem problema. Só que ele é autocontido por quê? O article é o único elemento do HTML5 que permite que você utilize reader, footer, aside, e todos os outros elementos dentro dele. Ele fornece essa arquitetura pra gente, e ele tem um contexto muito importante dentro do site. Então, vamos ler aqui. Este é um elemento autocontido. Pode ser um post, um artigo, entre outros. Poderia ser uma publicação de blog, poderia ser um bloco de content. Por exemplo, você tem lá a seção de notícias. Tem quatro notícias. Em vez de a gente utilizar uma Uli pra listar essas notícias, que não forneceria semântica nem otimização, a gente pode utilizar quatro articles, e aí a gente consegue mensurar esse conteúdo pro navegador. Depois a gente tem aqui o aside, pessoal. O aside pode ser utilizado como se fosse a nossa sidebar. Só que ele tem uma diferença. Por ele ser semântico, é aconselhado que o conteúdo seja relacionado. Ou seja, você vai utilizar o aside pra criar uma sidebar e mostrar aí, de repente, os artigos mais vistos ou os mesmos artigos da categoria, mostrando o conteúdo relacionado. Criar um adjet, de repente, pra pessoa assinar aquela página, né? Mas tem que ser relacionado com o conteúdo, porque ele fornece semântica. E se você não fizer isso bem, você provavelmente vai estar desviando a atenção tanto do seu usuário quanto do motor de busca. O aside, então, é um elemento que indica uma seção do documento com conteúdo relacionado, pode ser um sidebar, ok? O nosso elemento footer, pessoal, do contrário do que muita gente pensa, ele não serve pra você criar o rodapé do seu site. O footer, ele tá diretamente atrelado ao elemento pai dele. Ou seja, se eu colocar um footer dentro de um article, esse footer vai ser o rodapé daquele article, e não do site. Então você pode utilizar também mais de um footer fornecendo semântica, e você pode criar neles links relacionados também. Ou seja, um link de saída daquele artigo pra que o seu usuário continue tendo aí mais dicas sobre aquele conteúdo. Você pode relacionar conteúdo, então, utilizando o footer. O footer, então, é um elemento que representa um rodapé para o elemento pai, ou mais próximo a ele. Temos agora o reader. É dentro do reader que a gente trabalha as readings, que a gente pode trabalhar os menus, o menu principal do site, ou até o menu de navegação dentro do artigo. Quando a gente cria, por exemplo, uma página de single, a gente pode fazer aí os breakdams dentro do reader. Ele também pode ser utilizado para você colocar o search, para você ativar uma ação de login, como a gente tem na Pinside, que a parte de cadastro e login está dentro do reader, entre outras várias coisas. Então, ele é um cabeçalho que pode ser utilizado principalmente para o site, mas pode ser utilizado também dentro de um article. Então, o reader é um elemento de cabeçalho, pode ser utilizado para logo, navegação, pesquisa e outros. Nosso próximo elemento aqui, pessoal, é o nave. Como eu falei antes, que a gente estava comentando o article, nem sempre ele vai ser o seu menu principal, porque ele fornece uma semântica e, às vezes, pela hierarquia do seu documento, você vai estar passando mais importância para o nave do que para o próprio conteúdo do site. Então, nem sempre é interessante você utilizar um nave logo abaixo da logo ali por causa disso. Você vai desviar a atenção do motor e de alguns leitores também para fazer a navegação em vez de ler o conteúdo. Então, o nave pode ser usado, de repente, dentro do rodapé para que você informe a navegação reversa, para que você possa informar direitos autorais, fazer uma página de direitos de uso e tudo mais, ou indicar outras páginas, mas sempre para dentro do site, pessoal. Nunca utilize um elemento nave para colocar um link que vá sair do seu site, porque aí você oferece a semântica para que as pessoas abandonem o seu site, para que os motores também abandonem. Então, o nave é um elemento que indica uma navegação, pode ser utilizado para apontar os principais blocos de navegação do site. E, por fim, a gente tem aqui o section. O section, pessoal, ele representa uma seção genérica do seu site. Um exemplo bem legal seria a página inicial da Appinside, onde a gente tem ali os cursos. Os cursos estão dentro da seção cursos. Depois a gente tem ali os artigos, que estão dentro da seção artigos. Então, você cria uma section. Essa section vai criar um novo nó no seu documento, que permite você informar um título dizendo notícias sobre tecnologia. E dentro dessa seção, você vai criar vários artigos sobre tecnologia, ok? Então, section é um elemento que representa uma seção genérica de conteúdo do site, realizando um agrupamento temático. Então, essas são as tags semânticas do nosso HTML5. Depois a gente tem aqui os complementos. O Hgroup, pessoal, é um elemento que a gente utiliza geralmente dentro de um header, ou geralmente solto dentro de uma section, ou de algum elemento semântico, quando a gente quer passar mais de uma tag H. ou seja, eu quero passar um H1 para definir um título, e um H2 para definir um subtítulo que vai se relacionar com esse título para oferecer mais semântica para o meu artigo. Se eu fizer isso fora do Hgroup, eu vou criar dois nós do documento, e um não vai se relacionar ao outro. Então, eu estou criando um conteúdo que não é mensurável, que não seria interessante. Se eu coloco um Hgroup, posso colocar H1, H2, até H6 dentro desse Hgroup, que só um nó no documento vai ser criado. Então, a gente fornece um agrupamento desses títulos e mantém os nós do HTML com sentido correto, sem fazer vários nós, então, por causa desses títulos. Então, o Hgroup é um elemento que representa um cabeçalho de uma seção utilizado para agrupar elementos de título. O elemento Time, pessoal, ele serve semântica exatamente para isso. Quando você quer informar tanto o seu usuário, quanto o motor de busca, que aquele post foi publicado de atal, você vai passar um Time, vai colocar a tag PubDate e vai definir que aquilo foi publicado naquela data. Se você não passar a PubDate, você vai simplesmente informar uma data de relação, ou seja, um evento aconteceu data tal. Você vai botar o Time e vai relacionar também para otimizar esse tempo. Então, o Time representa um período de 24 horas, pode ser usado para indicar uma data de publicação. O elemento Mark, pessoal, ele é como se fosse o Strong ou o Bold, só que ele passa uma marcação, ele faz um fundo de padrão amarelo, deixa a fonte em preto e ele marca isso como um conteúdo de destaque semanticamente. Ou seja, quando um robô lê um texto seu que tem um determinado Mark dentro do texto, ele vai dar importância para aquela frase. Então, ele é uma marcação onde você utiliza para dar mais importância semanticamente a um trecho do seu texto, a uma palavra. De repente, você está citando um livro, na hora de botar o nome do autor, você bota um Mark para dar destaque a isso. Então, o Mark representa um trecho de texto em destaque. Vamos continuar aqui, então. A gente tem agora uma outra representação dos nós do HTML. Para que vocês entendam mais, claro, eu vou mostrar para vocês também depois, na prática, como esses nós funcionam, mas eu fiz uma representação aqui. Quando a gente tem o XHTML, os únicos elementos que criam nós no HTML são as readings. O que você tem é o quê? O H1 definindo o título mais importante e o conteúdo não relacionado. Quando você define um H2, ele passa automaticamente a ter menos importância dentro do contexto do HTML e o content também não será relacionado. Quando a gente tem novamente H3, o mesmo acontece. Ele passa a ter menos importância que o H2 e o content novamente não é semântico, não está diretamente relacionado ao título. Se você passa um novo H2 ou um novo H3, ele volta a ter a mesma importância que o anterior. Ou seja, se eu chegar aqui no final e passar um H1, esse H1 lá do final vai ter mais importância que o H2 e com o H3. Então você consegue fazer a semântica com os títulos. A gente praticou isso por muito tempo, conseguiu otimizar, conseguiu fazer, mas de fato o HTML5 nos fornece uma semântica maior, nos facilita na hora de otimizar um site. Vamos olhar aqui o HTML5 agora, pessoal, como se a gente já estivesse dentro de um body. Então fora desse contexto aqui, a gente já teria o nosso nó principal do HTML e iniciaria o conteúdo aqui. Quando a gente utiliza uma tag semântica, automaticamente o conteúdo informado dentro dessa tag é relacionado. Então eu consigo manter o conteúdo sempre dentro do meu contexto. Perceba que eu tenho aqui um section, teria um H1 informando o assunto dessa sessão e eu tenho aqui um laço envolvendo todo o conteúdo. Dentro desse section, eu poderia ter três artigos, article passando H1 e com o conteúdo relacionado. Nos três, pessoal, a semântica é fornecida agrupando todo o conteúdo do nosso elemento semântico. Aqui por outro lado, eu tenho um article e o H1 como se fosse um dos nós mais principais do meu documento. Novamente eu envolvo todo o conteúdo interno, eu forneço então a semântica total e depois eu tenho aqui o content e dentro desse content eu tenho uma relação para um section informando mais dois artigos, que poderiam ser artigos relacionados a esse. E eu tenho um aside, que seria um sidebar, com um article e um ijet dentro. todos relacionados e atrelados ao meu conteúdo. Então a semântica fornece essa globalização toda. Bom, pessoal, agora que a gente já viu um pouco mais sobre esses elementos semânticos e como eles funcionam, vamos passar aí para a prática e vamos começar a servir conteúdo otimizado utilizando esses elementos. E vamos lá. Obrigado.